Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O assunto continua sendo a arte como terapia em tempos de coronavírus. Comigo no estúdio o artista Alberto Portugal, que é do ramo de teatro, mas literalmente entende um pouco de tudo. Trabalhou inclusive na Fundação Municipal de Cultura em Ponta Grossa, fez um excelente trabalho na sua passagem por lá. Eu gostaria, Alberto, que você finalizasse a sua sugestão, a sua listagem de filmes nesse bloco. Você mencionou várias películas, muitas delas realmente engraçadas e outras tocantes no bloco anterior. Eu gostaria que você terminasse a sua listagem agora nesse começo de bloco, para que a gente possa migrar para uma outra área que é a literatura, se você não se incomodar. Tudo bem. Acho que nesse momento nós também podemos aproveitar para rever os nossos conceitos de que o cinema, além do cinema hollywoodiano, tem valor. Hoje nós nos deparamos com uma enorme variedade de produtos culturais. O próprio cinema indiano, depois da popularização do filme Quem Quer Ser Um Milionário, passou a ser visto de uma forma diferente. A gente começa a ver que é possível outros centros, outros polos culturais, produzirem produtos tão bons quanto o Hollywood. Partindo disso, eu sugeriria o filme A Missy Errada, lançado nesse ano, outra comédia com um elenco muito desconhecido, uma direção muito desconhecida do Tyler Spindle, que está se destacando entre as comédias mais tradicionais e fazendo muita gente ter interesse pelo cinema europeu. Também te pego na saída do Rich King. Aí já tem um elenco mais conhecido, Trace Morgan, Dylan Bell, lançado em 2019 e agora sendo mais assistido, contando a história de dois professores que resolvem fazer uma briga generalizada na escola. É bacana também, nesse momento, a gente reunir os filhos e tentar discutir após o filme, né? Fazer uma roda de debate sobre o que aconteceu na história, o que foi legal, o que não foi, e tentar trazer isso para as nossas vidas. E o terceiro e último filme sugerido é Férias Frustradas. Quando a gente fala Férias Frustradas, todo mundo automaticamente vai lembrar dos filmes da nossa infância, né? Quem é da geração de 80, 90, lembra daquela versão. Essa montagem atual leva o filho do ator original, que é o Ed Helms, leva o filho do diretor do filme, o diretor atual, o Jonathan Goldstein, todos eles contando como seriam as Férias Frustradas hoje em dia. Então, pega um pouquinho de cada parte da história e junta tudo numa versão bem atual, extremamente engraçada, que vale muito a pena assistir. Alberto, obrigado pelas sugestões de filmes. Eu gostaria que você nos ajudasse também com algumas sugestões de livros. Algo que, literalmente, ou possa nos relaxar a mente com risadas, ou nos induzir a uma reflexão saudável. Há quem diga, por exemplo, que reler, que muita gente já leu, O Pequeno Príncipe é sempre uma boa pedida. Por exemplo, Santos Uperri realmente fez uma obra que é atemporal, ela não envelhece. Você tem alguma sugestão nesse sentido? O próprio Pequeno Príncipe seria uma super sugestão. Eu acho que é um livro que, em cada momento da vida que a gente lê, a gente vai ter uma visão diferente. Uma criança que leu O Pequeno Príncipe vê a forma muito direta, muito explícita do que o livro está contando. E, conforme a gente vai amadurecendo, nós vamos tendo uma visão cada vez mais abstrata da história. Nós vamos fazendo uma leitura de metáforas que tem ali, e que são fundamentais no nosso dia a dia. O que é muito perigoso nesse momento de pandemia é a gente cada vez perder mais a nossa sensibilidade. Hoje, a gente observa, pelo que está sendo popularmente consumido em termos de cultura, que nós estamos perdendo muito da nossa sensibilidade. Isso é via de regra. Veja que nós produzimos de música até a década de 70 e o que a gente tem produzido hoje, não desmerecendo a produção popular. Muito pelo contrário, acho que ela deve ser extremamente valorizada porque ela fala uma linguagem do nosso tempo. Mas a gente deve, sim, ler poesia. E eu gostaria só de fazer um parênteses, sugerindo um aplicativo, porque hoje o livro está muito difícil. É verdade. Por exemplo, a gente não pode pegar o papel do livro que acabou de passar por outra pessoa. Existe um aplicativo chamado e-book-ca. É-book-ca. É um aplicativo muito bacana que ele automaticamente programa o tempo da leitura e aquilo vai passando no celular. Então, a gente vai olhando no celular, ele tem uma biblioteca própria de domínio público e acho que nesse momento nós poderíamos valorizar também a nossa literatura brasileira. Quando a gente está no colégio e é forçado a ler o Cortiço, a Luísa de Azevedo, a gente fala, nossa, é péssimo aquilo. Nesse momento que a gente tem muito mais tempo, reler obras importantes da literatura brasileira é uma experiência fantástica, que enriquece a nossa cultura, que enriquece o nosso senso crítico tão importante. Então, eu teria algumas sugestões, como, por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é um livro que a gente dá a primeiro impacto e pensa, é uma linguagem pesada, uma linguagem chata. Não é. O Cortiço, do Aloísio de Azevedo. E acho também que do movimento modernista brasileiro tem muita obra literária que a gente pode estar dando uma pincelada e isso vai acrescentar a nossa visão social, vai acrescentar a nossa visão política. É, isso é verdade. Bom, eu lembro, por exemplo, com muito carinho do Guarani, de José de Anecar. Sim. Acho que não tem como não gostar da obra. Existem algumas que são mais recentes, já do século XX, que são fabulosas, como Éramos Seis, por exemplo. Sinceramente, eu não lembro o nome do autor. Uma pena, mas eu nunca esqueci a obra. E tem, nesse caldo de livros que a gente acabou mantendo contato na infância e na adolescência, obras também com contos e crônicas, como, por exemplo, O Homem Nudo, Fernando Sabino. Não sei se isso está disponível em algum site, mas a leitura de contos e crônicas também é uma alternativa, além de poesia. Eu gosto muito também de uma coleção chamada A História para quem tem pressa. São quatro exemplares fininhos, pequenininhos, livro de bolso. Tem o primeiro, A História do Mundo para quem tem pressa, A História da Ciência para quem tem pressa, A História do Brasil para quem tem pressa. É uma literatura muito gostosa, muito simples. E aí, já quem gosta de história também, acho que as coleções do Laurentino Gomes são maravilhosas. É um momento que a gente deve, eu sempre digo, a arte é um ato político, a cultura é um ato político. É um momento que a gente deve aproveitar e colocar a cabeça para pensar em tudo o que aconteceu e o que está acontecendo e o que vai acontecer na nossa história. Alberto, você falou, em um intervalo, a gente conversava sobre isso, sobre a arte também revolucionando a história em alguns momentos. sobre o que exatamente você gostaria de tocar nesse fim de bloco e fim de entrevista. Como eu comentei no começo, o artista é um profissional tão fundamental na sociedade quanto qualquer outro profissional. se o agricultor vai alimentar o corpo, o artista vai alimentar a alma. Nós dependemos de arte. A gente não vive numa bolha e ela interfere diretamente no nosso comportamento e no comportamento da nossa cidade, da nossa vida e do nosso futuro. Eu acho que a história da arte, ela influenciou a ciência, ela influenciou a tecnologia, a medicina. grandes artistas do passado foram considerados precursores em muitas questões, em muitas áreas. Leonardo da Vinci é um exemplo. Ele era um inventor, um médico, um dentista, um barbeiro, ele tinha uma série de ofícios, mas ele ficou conhecido na história como um artista. Se a gente parar para pensar no fim da escravidão no Brasil, aqueles negros que foram alforreados, que foram para fora das fazendas, eles iniciaram a nossa cultura como uma identidade nossa própria. Foi um momento de choque na história, como é a pandemia que a gente está vivendo hoje. É um choque na nossa rotina, está alterando a nossa rotina. Em 1922, a Semana de Arte Moderna, ela veio também com um momento que os artistas falaram, chega, agora a gente vai começar a repensar a nossa vida, a gente vai reconhecer o Brasil como nosso. A ditadura militar também foi um choque, foi um momento que foge completamente da rotina, do raciocínio, do comportamento que a gente era acostumado. E olha o que os artistas produziram durante e após a ditadura. Então, acho que nesse momento de pandemia, nós também vamos colocar a cabeça para pensar e vamos refazer uma história da arte. E isso vai... Após a pandemia, a gente vai estar produzindo coisas muito interessantes. Então, acho que é um momento que está mudando muito a forma de consumir cultura e vai mudar também a forma de produzir cultura. Ou seja, talvez a arte fique mais democrática ainda? Mais democrática, mais sensível, mais política. Todo momento que chacoalha um povo faz esse povo produzir uma arte nova, diferente no futuro. Alberto Portugal, artista do ramo de teatro, muito obrigado pela sua presença hoje aqui, literalmente ensinando para as pessoas um pouco como usar a arte, particularmente ao longo da entrevista cinema e literatura, como ferramentas de terapia, para que a gente possa manter a sanidade, mas também como ferramentas de reflexão. Eu agradeço o convite e estou à disposição. Novamente, muito obrigado. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Música